Olá pessoal, aqui é o Ferres, tudo bom? Era pra gravar esse vídeo mais cedo, mas acabei trabalhando na editora até agora. Então é o horário que sobrou pra gente trocar essa ideia. Espero que vocês estejam bem, beleza? Hoje nós tivemos várias novidades aí, né? Esse vazamento do Andalanhol aí, isso é louco. É um tema que eu pesquisei muito, escutei todos os áudios ali, fui lá pesquisar e tal, porque eu falei, meu, não acredito. Tem coisa assim que aí alguém fala, pô Ferres, mas ainda se surpreende? Cara, ainda me surpreendo, mano. Ainda consigo me surpreender, assim, porque a cara de pau, a cara de pau dos caras que tocou esse julgamento aí é impressionante. O cara pediu 38 mil reais, mano, pro chefe dele, né, que agora ficou bem na cara, que o chefe dele é o Moro, né? Então pediu 38 mil reais pra poder fazer uma propaganda política com dinheiro público, né, mano? Aquele fundo lá, e aí o cara mete ainda, não, se for 38 mil, tranquilo, se for só isso, tranquilo, né? E eu vejo muito essa perda de tempo da internet em falar do assunto da Tabata Amaral. Cara, vocês esqueceram que a gente tem mais 300 e cacetada de votos aí de outros caras que foram simplesmente... Desculpa. Simplesmente foram oportunistas, caras que venderam os votos por emendas, né? Então fica-se debatendo essa mesma coisa. Ah, mas surpreendeu, surpreendeu vocês. Porque a gente que é de quebrada, que eu vivi 40 anos dentro da quebrada, eu sei muito bem disso. Você que viveu dentro da quebrada, você que já participou muito de periferia, morou em periferia, sei lá, ou tem um negócio na periferia. De repente, você sabe que nunca enganou ninguém o discurso, mano. Ah, mas era gente de dentro, ela é de dentro. Não, meu, nem todo mundo que é faz parte, nem todo mundo que faz parte é. E nem todo mundo que tá de verdade representa. E nem todo mundo que não tá também deixa de representar, entendeu? Então é muito louco essa perspectiva que as pessoas ficam jogando também. Meu, vê todos os fatores, vê o discurso, e aí você vai ver que não tem muito a ver com realmente o pessoal de esquerda, ou com o pessoal que pensa no próximo, ou com o pessoal que tem aí uma frente que pensa mais na população e tal, beleza? Assim como também muito cara de esquerda, que diz que é de esquerda, não conhece o povo, não fala com o povo, é esquerda de escritório, tá ligado? Esquerda de gabinete. Ele é esquerda porque é conivente pra ele ser de esquerda, então ele vai lá e bate o pessoal da direita, vai lá e tumultua, né? Vai lá e faz o voto dele ser contra todo tipo de reforma, ou contra todo... Contra todo tipo de mudança, ou contra todo tipo de perda de direito, beleza? Puta, da hora, o cara é contra as perdas de direito dos trabalhadores e tal. Só que é um cara que não participa de nada, não conhece o trabalhador, não pisa na terra, o sapato não tem pó, entendeu? Então é muita falácia também. Eu costumo falar sempre com meus amigos aqui, pro pessoal que eu gosto, eu costumo falar o seguinte, você tem que prestar atenção mais nas atitudes da pessoa do que no que ela fala, entendeu? O que ela fala muitas vezes não é a atitude que ela toma. Então se o cara fala ali dentro da quebrada de um progresso, de ter um comércio dentro da quebrada, talvez se ele faz um trabalho social dentro da quebrada, faz trabalho social, ah, o cara fez o quê? O que o cara construiu? Quem ele lançou? Quem ele apadrinhou nesse tempo todo, né? Então também tem isso. Tanto no poder político como no poder artístico, se fala muito, o discurso é muito bom, o discurso de palco, os revolucionários de palco. E no final, o que sobra no dia a dia desses revolucionários de palco? Então vamos começar a prestar atenção nisso. Mas eu acho, mano, hoje foi assim, e vai sair mais áudio, vocês imaginam que vai sair mais áudio, vai sair mais depoimentos e tal. As conversas vão vazar muito mais, né? E onde vai chegar isso aí, cara? Já estamos falando que o cara fez tudo isso aí pra poder vender mais palestra, queria montar uma empresa de palestra por fora, pegou dinheiro, queria pegar dinheiro pra fazer o comercial dentro da emissora, com dinheiro público também, que é o que a direita sempre bateu, dinheiro público, dinheiro público, partista, dinheiro público, músico, dinheiro público. E aí? Agora do lado de vocês, como que tá? A gente tá vendo os comunicadores de direita abandonando. Então você vê o Nando Moro, tá falando de... Nando Moro, né? O Nando Moura, ele abriu mão de vez, o último vídeo que ele falou foi falando mal do Bolsonaro, né? Tomou uma lapada dos espectadores dele, certo? O pessoal lá que fica ali clicando, todo mundo deu uma ripada nele, ele tirou o comentário, agora tá falando de outras coisas, vai falar de slime mesmo, vai falar dessas porcaria. Pessoal, vamos ao que interessa, fora a política do nosso país, né? Eu tô lendo agora esse petardo aqui, ó, gigantesco, Ayako, certo? Do Osamo Tezuka, certo? Ó, bonitão, olha só, que legal. Ah, aqui tá o contrário. Pera aí, eu tenho que abrir aqui, ó, eu tô aqui ainda, ó, tô aqui, ó. Tô quase no começo, ó, já passei umas, sei lá, uns 30 páginas aqui, deixa eu pôr aqui um desenho, ó, muito legal, é um quadrinho muito fluente, assim, que vai muito fácil, você começa a ler e não tem vontade mais de parar, e tem uma construção de personagens bem legais, eu tô gostando, principalmente por causa disso, com as construções dos personagens, eu não esperava que um tipo de mangá, assim, fosse tão bem construído, mas os caras já tinham falado que Osamo Tezuka era pesado, né? Então, recomendo aqui, até onde eu tô lendo, eu tô recomendando, certo? Depois eu vou ler o resto ainda, então, se vocês quiserem esperar um pouquinho, é da Veneta, ó, editora Veneta, certo? E não se esquece aí, que ainda tá em pré-venda, só que agora com menos desconto, a canção de Roland, beleza? Nosso primeiro quadrinho é pela Comic Zone, a editora que eu montei com o meu parceiro Tiago Ferreira, do canal Comic Zone. Se você não conhece o canal Comic Zone, entra lá também, já se inscreve no canal dele também. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, compartilha, beleza? A gente tem uma campanha do Apoia-se também, que ajuda a financiar a editora Ser o Povo, ajuda a financiar todos os co-os que a gente faz com a nossa editora, certo? E, ó, esperem aí a canção de Roland, a venda na Amazon, assim como logo mais tá saindo o livro do Valo Velho, meu parceiro, o livro se chama My Way, a periferia de Moicano, tá saindo pela Ser o Povo também, então, tamo lançando mais esse autor aí daqui a pouco, beleza? Eu vou deixar os links embaixo aí, talvez eu não deixe hoje, porque eu não sou bom de link, mas eu peço pro menino colocar amanhã. A canção de Roland tá na Amazon, você pode entrar lá, é só entrar na Amazon lá e comprar, ou pelo canal Comic Zone, entra lá que você vai, ele fala melhor que eu, e de quadrinhos ele vai conseguir te dar o link lá, beleza? E o do Valo Velho a gente vai pôr lançamento na Onda Sul, aqui no Capão Redondo, vai ter o lançamento físico do livro do Valo Velho, a periferia de Moicano, né? O My Way, vai ter esse lançamento físico aqui na periferia. Então, a gente vai avisar aí no meu Instagram. Me segue lá no Ferreza Oficial, no meu Instagram, que aí você vai estar sabendo de tudo. Beleza, Rapa? E se, ah, pediram pra mim avisar também aqui das palestras. Ferreza, avisa nos vídeos. Então, eu vou estar na Argentina, dia 3, agora de agosto, eu vou estar na Argentina. E os outros eventos eu vou avisando aí vocês também. Beleza, Rapa? É nóis!